Sem leite condensado, sem creme de leite, sem gelatina e nem precisa ir à geladeira. Com 5 minutinhos de preparo, você já pode comer essa delícia! Para começarmos, em um liquidificador, vamos colocar 2 xícaras de água bem gelada, viu? Lembrando que a xícara que estou usando é de 210 ml. Em seguida, adicione 2 xícaras de leite em pó. E o nosso último ingrediente é um pacotinho de suco sabor maracujá. Vamos colocar só a metade do envelope aqui por enquanto. Agora vamos tampar e bater até que fique bem homogêneo. E pessoal, é muito importante que vocês coloquem os ingredientes da forma que estou ensinando aqui, para que fique bem cremoso. Com o auxílio de uma espátula e com muito cuidado, vamos tirar o leite em pó que ficou grudado nas laterais. E agora vamos acrescentar o restante do suco de maracujá. E eu vou deixar aqui batendo para vocês verem a mudança de textura. Gente, é incrível! E se você achar que ela ficou com a consistência muito dura, é só mexer com a espátula e colocar para bater mais um pouquinho. Ah, e se você chegou até aqui, posso te pedir um favor? Curta e compartilhe nosso vídeo, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. E essa receita é super incrível, não é mesmo pessoal? Com apenas 3 ingredientes e 5 minutinhos de preparo, ela já está pronta para comer. E agora é só adicionar todo esse creme em um recipiente de sua preferência. E aqui eu rapei muito bem o liquidificador e não deixei nadinha. E olha só essa cremosidade, pessoal! E para ficar ainda melhor, eu parti o maracujá e vou usar essa metade aqui. E uma dica, pessoal, deixe esse maracujá na geladeira ou no congelador por alguns minutos. Porque como eu disse, essa receitinha já fica geladinha e já é servida na hora. Nem precisa ir à geladeira. E vou misturar muito bem aqui. E pessoal, essa receita é ótima para aqueles dias que chegam a visita inesperada e você não tem nada preparado. Como ela demora apenas 5 minutinhos e já está pronta para o consumo, ela é perfeita para esses momentos. E como eu disse, ela já está geladinha porque adicionamos água bem gelada no início da receita e também colocamos o maracujá no congelador alguns minutos. E quero aproveitar para mandar um grande beijo para Erisnete Serra Salazar, de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Muito obrigada pelo carinho, Erisnete! Então é isso, meus amores! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Quai, seu app de vídeos curtos.